A voz que Deus ouve é a voz que Deus ouve, é a voz que Deus ouve, porque Deus é a voz. Quando a Bíblia diz assim, buscar a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento, o que a Bíblia quer dizer exatamente é, buscar o amor, com toda a tua força, com toda a tua alma, com toda a tua perfeição. Quando a Bíblia diz, confie no Senhor e o mais Ele fará, a Bíblia quer dizer, confia no amor e o mais Ele fará. Ei, só que a gente vive em um tempo que as pessoas confiam em carros e cavalos. A gente vive em um tempo onde as pessoas confiam no dinheiro. E o conselho de Jesus é para a gente confiar no amor. E o que é pior, as religiões estão crescendo tanto no nosso país, que as pessoas estão confiando nas religiões. Quando a Bíblia diz que a gente tem que confiar no amor, a Bíblia diz que Deus não ama, a Bíblia diz que Deus não ama, é mentiroso, está se enganando. A Bíblia diz que quem não ama, ainda está em trevas. E Jesus continua insistindo, confia em Deus. Está precisando de ajuda? Confia em Deus. Está precisando de um milagre? Confia em Deus. Está precisando de um socorro? Confia em Deus. O que é que tem que dizer isso? Confia no amor. Mas aí a gente confia na religião. Aí a gente confia em uma maneira espiritual que a gente possa comprar, que a gente possa pagar. É tanto que a maioria das pessoas religiosas dos dias de hoje, quando precisam de alguma coisa de Deus, tenta comprar. tem que causar dinheiro para conseguir. Quando na verdade, o conselho de Jesus é do seu amor. Quando o conselho de Jesus é confia em mim. Confia nesse sentimento. Confia. Por exemplo, para tentar deixar um pouco mais claro, o meu inimigo se apresentou. preste bem atenção para que não pareça hipocrisia. Eu não estou falando da pessoa que te espera todos os dias. Porque eu sei que Jesus também disse para a gente perdoar a todos. Mas esses aí, estamos em época para eles. Eles querem o nosso fim. E a gente tem que ficar firme. Jesus disse, confia nesse sentimento. Então, se o meu inimigo vem e me percebe, Jesus disse, confia no amor. Ame ele. Se de repente, um filho seu resolveu partir para as drogas, para cachaça, para bruxaria, para prostituição. Aí Jesus vem a mim, a você e diz, confia em mim, ame ele. Mas a gente prefere confiar em uma religião que exclui os nossos filhos quando não deram o capital. A gente prefere confiar em uma religião que exclui esses povos, que não mexe com as pessoas cantarem quando a Bíblia diz que tudo que tem fôlego, cante. chá. mamadas, chame, não da cama da sobretade. A gente profite, a gente profite, a gente profite, a gente profite. A gente profite. A gente profite. Aí a Bíblia diz, eles sofriam em carros e cavalos, mas nós confiamos no braço forte do amor. Nós confiamos no braço forte do Senhor. Então, o que é que a Bíblia quer dizer com isso? Estão te decidindo, Estão querendo acabar com a sua vida Eu sei que a gente se aborrece Que na hora que dá vontade, a gente sai no tapo Que na hora que a gente perde a cabeça Mas o conselho de Jesus é esse Olha, eu te entendo Eu sei que o coração do homem se formou nisso que é Mas confie no amor Confie Tá te odiando, não em ele Mas a gente prefere Confiar em uma religião Que não gosta Porque se pelo menos a religião amada Só de religião não ama Pelo contrário A religião é egoísta A religião pensa que ela é Deus A religião ensina A não gostar de outras religiões As religiões estão em guerra Um dia desses me perguntaram Lávram, o que você acha Da união de todas as religiões Eu disse, eu não acredito nisso Por quê? Porque as lideranças têm interesses muito estranhos Mas eu acredito Não há mais nos outros Eu acredito em crente amando católico Eu acredito em católico amando crente Eu acredito em crente amando macumbeira Eu acredito em crente ensinando macumbeira Eu acredito em crente ensinando esquina e cavar Eu acredito em esquinas Eu acredito no amar o mundo aos outros Eu acredito Mas não há uma união das religiões Não Eu não acredito Eu não acredito porque a religião é desunida Mesmo por natureza A religião não gosta uma da outra Você vê que nós nos chamamos pelo nome da terra e do Senhor Jesus E você vê que tem que recostar o que tem problema tradicional Porque a religião não se gosta A religião não sabe o que é comunhão A religião não sabe o que é mais dos uns aos outros Um dia desse que eu comprei o imóvel Presta atenção nisso aqui que isso é muito interessante Mas vou encerrar E a mulher que era a antiga dona do imóvel Deixou lá no mão E pedrava na parede Uma foto de Maria Aí eu convidei uma parte pra lá Pra gente foi A debolição Reforma Nós fomos abrindo a rola A rola com o gélio Aí meu irmão Quando o cidadão entrou na casa Que viu a foto de Maria Ele ficou no sul Ele ficou cheio de ódio Ele ficou amostrado Eu disse Ele não É só um pedaço do papel Ele se quer sair de postar realmente A gente tem que ver a foto da salva A gente tem que ver a foto da salva Que não me veria Aleluia Boa, meu Deus Ah, meu irmão Lázaro Mas por quê? Maria não faz milagre Ah, por quê? É doapinha Ah, por quê? Sim, sim Eu sou religião Eu não tô nem a empregagem Eu não tô nem a empregórdia Eu só sei que eu quero mostrar de gente Não, mano Eu quero mostrar de gente Mas sabe por quê? Eu te odiei minha vida inteira Eu senti ódio minha vida inteira Eu caí nesse parco Você tá me botando o parco Que eu tô deixando os pés de Jesus? Não foi maconha Maconha eu me esforçei para ele Não foi qualquer isso Que eu deixei nos pés de Jesus Porque eu disse nas horas Que eu disse Eu posso que eu parei Que eu deixei nos pés de Jesus Foi meu ódio Que eu deixei nos pés de Jesus Foi a minha indignação Que eu tinha com pessoas De outras religiões Que eu deixei nos pés de Jesus Foi as dores que eu sentia Por causa do racismo Das discriminações Eu deixei nos pés de Jesus Toda a minha fraqueza Eu deixei nos pés de Jesus Infinita A oferta que eu coloquei Na vontade de Deus Quando eu me converti Foi a minha alma Foi maconha Eu não fui Eu não fui pra Jesus Com o pato de maconha Lá lá Eu não fui pra você Aqui no meu altar É um negativo É quando fui me aproximando De Jesus O anjo com a espada de fogo E eu fui cortando a maconha Cortando a cocaína Cortando a cocaína Cortando a cocaína Cortando a cocaína E eu fui me aproximando Eu fui me aproximando Olha só É tanto Que Deus tirou a maconha Tirou a cocaína Tirou o cigarro Tirou o cigarro Mas o pato é que é continuado Pesado Como a maioria dos religiosos Não fuma Não bebe Não faz essas falhas Mas continua Com o pato pesado Deixa teu ódio nos pés de Jesus Deixa a inveja Deixa a indignação Para com essa querida religiosa Você conhece a verdade A espada que o crente usa E a espada da verdade Não é a espada de fé Você é crente Eu fui doutrinado Eu sou de uma igreja Batista Eu fui doutrinado Por um pastor assim Eu aprendi a ser crente Orando Eu aprendi a ser crente O pastor me chamando Para dividir a comida Deve comigo Eu aprendi a ser crente Eu com cigarro na boca Na porta da igreja Ainda com o mesmo crente E o pastor dizia Lázaro Termina mal que fuma aí Mas eu não vou Eu aprendi a ser crente assim Você ainda aceita Eu aprendi a ser crente assim O pastor dizendo Lázaro Ora para Deus Liberta o pecado Ora para Deus Restaurar a tua vida Participe dos cultos Participe das orações Esteve aqui sempre com a gente Só que bota uma coisa Na tua cabeça Eu não te condeno Porque antes de dizer Vai no pecos mais Para o católico Espírita, budista Crente, seja lá o que for Primeiro você tem que dizer Eu não te condeno Quer falar do meu pecado? A gente fala Quer falar dos meus erros? A gente fala Mas primeiro Diga que não me condena Primeiro para de me condenar Porque antes de Jesus Diz-se mulher Vai no pecos mais Primeiro me diz Só eu não te condeno Onde estão seus acusadores? Vou embora Eu também não te condeno Abre o teu reino aqui Por favor Abre o meu reino aqui Bem grande Segura a mão Com alguém que me dá Mais uma gênita Por favor Não é alguém que não é de Deus Porque Todo homem recebeu vida Porque Jesus é a vida Jesus é o caminho Ninguém está vivo Que não seja porque Deus deu vida Ninguém Ninguém recebeu O fórum de vida de Satanás Ninguém Ninguém É por isso que quando Jesus ensinou Orou ao Pai Nosso Ele disse Oraimos assim Pai Nosso Aí a gente pensa que é nosso Descrupio de crentes daqui Aí pensa que a oração do Pai Nosso Que Jesus ensinou É para a gente sentir Pai Nosso Pai Nosso Dos crentes daqui Isso Eu acredito que Jesus não é assim Medíocre Sabe o que é medíocre Mediante Se submete a merda Se submete ao costume Se submete ao sistema Isso é aquele indiquilidade Não é uma palavra Mediocridade não é a pessoa Que se safar Não é Não é Não é esse peso Mediocridade quer dizer Pessoas que se rendem A voz que vem Qualquer Não analisa Fica na merda Vai atrás da maioria Mediocridade Segura na mão Daquilo que não é Evangelho E levanta a mão Dessa pessoa Olha para ele Dessa Eu não te compreendo Agora pergunta Eu quero dar vida Pergunta Você quer mudar vida Basta a mão dela Por favor Pergunta Você quer mudar vida Irmão Só se Conte a verdade Mesmo Levanta a mão dela Essa querida Só se Conte a verdade Então Graças a ela Pai aqui Por favor Aceitar Jesus Jesus Venha Eu vou te tirar A minha tendência Venha Isso Venha É a verdade Mesmo É a verdade Meu Deus E eu só vi Que o senhor me deram Vem pra cá Porque agora Secreta Na dignidade Secreta Agora A minha tendência Como o mundo Será Vamos ver A minha tendência A minha tendência A minha tendência É Perramada Eu vou A minha tendência Eu vou Eu vou A minha tendência A minha tendência Deixou de ser muita saia. Deixou de ser uma decisão radical que muda nossa vida completamente. A gente quer seguir a multidão, mas hoje não. Só vem assim você fizer um compromisso sério com Deus. Compromisso sério. Vem. Você quer um compromisso sério com Deus, meu irmão. Não. Você quer um compromisso sério com Deus? Compromisso. Chega na sua vez, porque a gente já não tem problema.